Oh, paixão! O que ela tem de bonita, tem de bandida O que ela tem de gostosa, tem de perigosa O que ela tem de charme, tem de falsidade Ela é uma covarde Mas eu quero ela pra mim Volta amor, volta amor Vem, pode me iludir Volta amor, volta amor Eu te quero mesmo assim Volta amor, volta amor Vem, pode me iludir Volta amor, volta amor Eu te quero mesmo assim O que ela tem de bonita, tem de bandida O que ela tem de gostosa, tem de perigosa O que ela tem de charme, tem de falsidade Ela é uma covarde Mas eu quero ela pra mim Volta amor, volta amor Vem, pode me iludir Volta amor, volta amor Eu te quero mesmo assim Volta amor, volta amor Vem, pode me iludir Volta amor, volta amor Eu te quero mesmo assim Volta amor, volta amor, vem pode me iludir Volta amor, volta amor, eu te quero mesmo assim E esse é pra machucar qualquer coração Se liga nessa história que aconteceu com um amigo meu Saí do serviço mais cedo Cheio de amor pra dar E não pensei duas vezes Vou pra casa e minha amada vou presentear Era um dia especial Tudo estava planejado Pra não estragar a surpresa Que ele estava a caminho, nem tinha visado Mas que tristeza abalou meu coração Quando entro em casa, vejo roupas no chão E a porta do quarto aberta me fez enxergar Aquela traição Mulher bandida Mulher bandida Destruiu minha vida, veio meu coração E pra comprar aquelas flores Desfale com o patrão Mas que tristeza abalou meu coração Quando entro em casa, vejo roupas no chão E a porta do quarto aberta me fez enxergar Aquela traição Mulher bandida Mulher bandida Mulher bandida Destruiu minha vida, veio meu coração E pra comprar aquelas flores E pra comprar aquelas flores Fiz vale com o patrão 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 Parei no bar, chamei o garçom Pedi pra aumentar o som Uma cerveja e uma bebida quente Pra ver se arranca esse amor da minha mente Eu contei minha história Eu contei minha história Até o garçom chorou Por coincidência de um amor também lembrou Eu mostrei a foto dela Olha o que aconteceu Por ela ele também sofreu Eu era o pequete, ele e o ficante Mas ela gostava de um terceiro amante Eu fui enganado, ele foi traído A gente sobrou e o terceiro foi o escolhido Mas ela gostava de um terceiro amante Eu fui enganado, ele foi traído A gente sobrou e o terceiro foi o escolhido Parei no bar, chamei o garçom Pedi pra aumentar o som Uma cerveja e uma bebida quente Pra ver se arranca esse amor da minha mente Eu contei minha história Até o garçom chorou Por coincidência de um amor também lembrou Eu mostrei a foto dela Olha o que aconteceu Por ela ele também sofreu Mas ela gostava de um terceiro amante Eu fui enganado, ele foi traído A gente sobrou e o terceiro foi o escolhido Mas ela gostava de um terceiro amante Eu fui enganado, ele foi traído A gente sobrou e o terceiro foi o escolhido A gente sobrou e o terceiro foi o escolhido Sua amiga está mentindo Eu não te traído Ela tá inventando coisas Pra nos destruir Tá na cara que é inveja Ela é mal amada Só você que não percebe Só você que não percebe Que isso é um vacilar Acho bom abrir os olhos Acordar Ela quer tomar o teu lugar Ela me olha com desejo Eu te juro Eu te juro que eu nunca te enganei Pois eu sempre te amei E ela morre de despeito Ela quer roubar teu homem Ela quer ter os meus beijos A noite quando vai dormir Ela sente meu cheiro Ela é uma amiga falsa Quer estragar nosso romance Tenta separar nós dois Pra ver se eu fico só E ela tem uma chance Acho bom abrir os olhos E ela tem uma chance Eu te juro que eu nunca te enganei Pois eu sempre te amei E ela morre de despeito Ela quer roubar teu homem Ela quer roubar teu homem Ela quer ter os meus beijos A noite quando vai dormir Ela sente meu cheiro Ela é uma amiga falsa Quer estragar nosso romance Tenta separar nós dois Pra ver se eu fico só E ela tem uma chance E ela tem uma chance Ela quer roubar teu homem Ela quer roubar teu homem Ela quer ter os meus beijos A noite quando vai dormir Ela sente meu cheiro Ela é uma amiga falsa Quer estragar nosso romance Tenta separar nós dois Pra ver se eu fico só E ela tem uma chance Ela quer roubar teu homem ela quer Ela quer ter os meus beijos E ela quer bebê E quando vai dormir, ela sente meu cheiro. Ela é uma amiga falsa, quer estragar nosso romance. Tenta separar nós dois, pra ver se eu fico só. E ela tem uma chance, tem uma chance. Eu já fiquei sabendo, que tá espalhando o que me esqueceu. Que nessa história quem perdeu fui eu. Como assim, se nos seus dias de carência, você me liga com vontade. De fazer amor gostoso, como o seu atual não sabe. O beijo dele não te deixa louca, é igual cerveja sem álcool. Confessa logo que tá com saudade, que quer a minha boca puro malte. O beijo dele não te deixa louca, é igual cerveja sem álcool. Confessa logo que tá com saudade, que quer a minha boca puro malte. Pra te deixar no grau. Confessa que tá com saudade, bebê. Sou Aladim, o top das playlists. Eu já fiquei sabendo, que tá espalhando o que me esqueceu. Que nessa história quem perdeu, fui eu. Como assim, se nos seus dias de carência, você me liga com vontade. De fazer amor gostoso, como o seu atual não sabe. O beijo dele não te deixa louca, é igual cerveja sem álcool. Confessa logo que tá com saudade, que quer a minha boca puro malte. O beijo dele não te deixa louca, é igual cerveja sem álcool. Confessa logo que tá com saudade, que quer a minha boca puro malte. O beijo dele não te deixa louca, é igual cerveja sem álcool. Confessa logo que tá com saudade, que quer a minha boca puro malte. O beijo dele não te deixa louca, é igual cerveja sem álcool. Confessa logo que tá com saudade, que quer a minha boca puro malte. Pra te deixar no grau. Vem arrochar com a látima. E perdeu o pai, agora ela é minha. Você deixou ela sozinha, e eu soube aproveitar. E perdeu o pai, mulher não nasceu pra sofrer. Escute que vou te dizer, você batir maltratável, faço o que ela quer fazer. É, Rodrigo Divulgações, de São Paulo. Beija minha boca, eu me entrego o todo. Ela faz de tudo pra me agradar. Nossa história é linda, mas é caso louco. Ela é casada, mas quer separar. Então deixa o seu marido vir me procurar. Que eu já sei o que dizer. Pegue suas coisas, pode vir pra cá. Seu defensor, e vou te proteger. Perdeu o pai, agora ela é minha. Perdeu o pai, mulher não nasceu pra sofrer. Escute que vou te dizer, você batir maltratável, faço o que ela quer fazer. E beija minha boca, eu me entrego o todo. Ela faz de tudo pra me agradar. Nossa história é linda, mas é caso louco. Ela é casada, mas quer separar. Então deixa o seu marido vir me procurar. Que eu já sei o que dizer. Pegue suas coisas, pode vir pra cá. Sou seu defensor, e vou te proteger. Perdeu o pai, agora ela é minha. Você deixou ela sozinha, e eu soube aproveitar. Perdeu o pai, mulher não nasceu pra sofrer. Escute que vou te dizer, você batir maltratável, faço o que ela quer fazer. Perdeu o pai, você deixou ela sozinha, e eu soube aproveitar. Perdeu o pai, mulher não nasceu pra sofrer. Escute que vou te dizer, você batir maltratável, faço o que ela quer fazer. E o pai, mulher não nasceu pra sofrer. Só quero saber por que você não me atendeu Será que esqueceu que a gente tinha combinado De passar a noite juntos Tipo casalzinho apaixonado O que é que aconteceu? Será que eu deixei de ser o contatinho preferencial? Já estou quase convencido Que eu era mais um da tua lista de iludidos Inventa um contratempo aí Diz que o seu pai não deixou Que o seu carro quebrou Só não me despeça amor Inventa um contratempo aí Que perdeu a chave do portão Que Deus se clone na previsão Mas não me dispensa não Engana mais o meu coração Só quero saber por que você não me atendeu Será que esqueceu que a gente tinha combinado De passar a noite juntos Tipo casalzinho apaixonado O que é que aconteceu? Será que eu deixei de ser o contatinho preferencial? Já estou quase convencido Que eu era mais um da tua lista de iludidos Inventa um contratempo aí Diz que o seu pai não deixou Que o seu carro quebrou Só não me dispensa amor Inventa um contratempo aí Que perdeu a chave do portão Que Deus se clone na previsão Mas não me dispensa não Mas não me dispensa não Engana mais o meu coração Inventa um contratempo aí Diz que o seu pai não deixou Que o seu carro quebrou Só não me dispensa amor Inventa um contratempo aí Que perdeu a chave do portão Que Deus se clone na previsão Mas não me dispensa não Engana mais o meu coração Alô meu parceiro Rodrigo C.D. Ei C.D. Diretamente de São Paulo Tamo junto misturado papai Seu alate O top das planilhas Eu apaguei as nossas fotos No meu celular Troquei de chip Pra você nunca mais me ligar A casa já está à venda Eu vou me mudar Até a cama e o travesseiro Eu já mandei queimar Me fiz de tudo Que um dia pudesse lembrar A melhor parte é que já tem Outra no teu lugar Mulher bandida igual a você Merece um grande castigo Eu sei que mesmo longe Que está pagando o que você fez comigo Sabe o que eu te desejo Que sofra, que chore Que a dor te sufoque Que de saudade passe a madrugada acordada Sabe o que eu te desejo Que o seu coração Estrebeça de paixão Que ande embriagada Com a maquiagem borrada Que dos teus olhos Desçam lágrimas Com gosto de rissar Eu apaguei as nossas fotos No meu celular No queixo Pra você nunca mais me ligar A casa já está à venda Eu vou me mudar Até a cama e o travesseiro Eu já mandei queimar Pois o teu cheiro impregnado Iria me lembrar A melhor parte é que já tem Outra no teu lugar Mulher bandida Igual a você Merece um grande castigo Eu sei que mesmo longe Por saber Que está pagando o que você fez comigo Sabe o que eu te desejo Que sofra, que chore Que a dor te sufoque Que de saudade passe a madrugada Acordada Sabe o que eu te desejo Que o seu coração Espremeça de paixão Que ande embriagada Com a maquiagem borrada Que dos teus olhos Desçam lágrimas Com gosto de ressaca Sim, vai Sabe o que eu te desejo Diz aí Tá bonito Que a dor te sufoque De saudade Passe a madrugada Acordada Sabe o que eu te desejo Sabe o que eu te desejo Sabe o que eu te desejo Que o seu coração Estremeça de paixão Que ande embriagada Com a maquiagem borrada E dos teus olhos Desçam lágrimas Com gosto de ressaca Que ande embriagada Que ande embriagada Que ande embriagada Ei Você que fica aí chorando Por quem não te ama Enxugue agora o teu rosto Saia dessa cama Que eu tenho um amor guardado No meu peito pra te dar Só pra te amar Eu sei que é difícil Complicado Esquecer alguém Mas olha pra esse cara Apaixonado Que quer o teu bem Que nunca vai te deixar Não vai te fazer chorar Deixa eu ser pra sempre O teu homem E curar a dor que te consome Vem que eu estou apaixonado Quero ser teu namorado E te fazer feliz Vou te dar o brilho das estrelas Enfeitar de amor tua beleza Vem amor Não perde tempo Vem Que amor igual ao meu Eu não tem Ei Você que fica aí chorando Por quem não te ama Enxugue agora o teu rosto Saia dessa cama Que eu tenho um amor guardado No meu peito pra te dar Só pra te amar Eu sei que é difícil Complicado Esquecer alguém Mas olha pra esse cara Apaixonado Que quer o teu bem Que nunca vai te deixar Não vai te fazer chorar Deixa eu ser pra sempre O teu homem E curar a dor que te consome Vem que eu estou apaixonado Quero ser teu namorado E te fazer feliz Vou te dar o brilho das estrelas Enfeitar de amor tua beleza Vem amor Não perde tempo Vem Que amor igual ao meu Não tem Joga baixinho Baixinho vai Deixa eu ser pra sempre O teu homem E curar a dor que te consome Vem que eu estou apaixonado Quero ser teu namorado E te fazer feliz Vou te dar o brilho das estrelas Enfeitar de amor tua beleza Vem amor Não perde tempo Vem Que amor igual ao meu Não tem Amor igual ao meu Não tem E pode brigar Fazer o seu barraco Dizer que não presto Que sou seu descaso Que tudo dá ódio de mim E pode falar Eu já sei a verdade Pra que maltratar Se me quer do teu lado Você não me engana O seu ódio é amor Sei que você por mim Morre de ciúme Eu sei que você pira Quando sente o meu perfume Você é louca por mim Você é louca por mim O seu ódio é amor E quando me vê Eu sei que você treme Não sabe disfarçar O amor que você sente Você é louca por mim Você não sabe viver sem mim E pode brigar Fazer o seu barraco Dizer que não presto Que sou seu descaso Que tudo dá ódio de mim E pode falar Eu já sei a verdade Pra que maltratar Se me quer do teu lado Você não me engana O seu ódio é amor Sei que você por mim Morre de ciúme Eu sei que você pira Quando sente o meu perfume Você é louca por mim O seu ódio é amor E quando me vê Eu sei que você treme Não sabe disfarçar O amor que você sente Você é louca por mim O seu ódio é amor E você por mim Morre de ciúme Eu sei que você pira Quando sente o meu perfume Você é louca por mim Você é louca por mim O seu ódio é amor E quando me vê Eu sei que você treme Não sabe disfarçar O amor que você sente Você é louca por mim Você é louca por mim Ela espalha por mim Ela espalha por mim Ela espalha por aí Que já me esqueceu Mas quando vem a madrugada Ela me liga restrito Me liga restrito E diz que seu amor Sou eu Ela finge estar bem Vive contando vantagem Mas tem uma mulher A mulher sofrida Muito arrependida Atrás da maquiagem Vive curtindo as fotos Do meu Instagram Só revela o sofrimento Para a confidente Que é a sua irmã E vai mantendo as aparências Enganando a sociedade Quem vê pensa que é feliz Mas seu coração É um poço de saudade E fala pra ela Que o pior de tudo Ainda vai começar Quando me ver com outra Vai se acabar Eu tô de camarote Pra ver ela chorar E fala pra ela Pra se controlar E não procurar briga Quando me encontrar Com as suas amigas Beijando, arrochando E curtindo a vida Vive curtindo as fotos Do meu Instagram Só revela o sofrimento Para a confidente Que é a sua irmã E vai mantendo as aparências Enganando a sociedade Quem vê pensa que é feliz Mas seu coração É um poço de saudade E fala pra ela Que o pior de tudo Ainda vai começar Quando me ver com outra Vai se acabar Eu tô de camarote Pra ver ela chorar E fala pra ela Pra se controlar E não procurar briga Quando me encontrar Com as suas amigas Beijando, arrochando E curtindo a vida E curtindo a vida E fala pra ela Pra se controlar Pra se controlar E não procurar briga Quando me encontrar Com as suas amigas Beijando, arrochando E curtindo a vida E curtindo a vida Um bebendo mais Te amando menos Sem você pra pegar no meu pé E ficar me prendendo Bebendo mais Te amando menos Menos pares da vida E curtindo assim Tô vivendo Vem arrochar com Aladim Bora arrochar! Vem arrochar com Aladim Oh, pressão! Arrochando! E hoje eu posso dizer Que esqueci você E me livrei daquele amor Hoje eu posso dizer Que sou outro rapaz E você nem o pingo de volta me faz Eu tô feliz Tô renovado Pra beijar eu tô livre Mas pro amor eu tô bloqueado Sem compromisso Despreocupado Só curtindo o Aladim O som da balada Meu caro Bebendo mais Te amando menos Sem você pra pegar no meu pé E ficar me prendendo Bebendo mais Te amando menos Pelos pares da vida Curtindo assim Tô vivendo Bebendo mais Te amando menos Sem você pra pegar no meu pé Sem você pra pegar no meu pé E ficar me prendendo Bebendo mais Amando menos Pelos pares da vida Pelos pares da vida Curtindo assim Tô vivendo E hoje eu posso dizer Que esqueci você E me livrei daquele amor Hoje eu posso dizer Que sou outro rapaz E você nem o pingo de volta me faz Mas eu tô feliz Tô renovado Pra beijar eu tô livre Mas pro amor eu tô bloqueado Sem compromisso Despreocupado Só curtindo o Aladim O som da balada Meu caro Bebendo mais Te amando menos Sem você pra pegar no meu pé E ficar me prendendo Bebendo mais Te amando menos Pelos pares da vida Curtindo assim Tô vivendo Bebendo mais Te amando menos Sem você pra pegar no meu pé E ficar me prendendo Bebendo mais Amando menos Pelos pares da vida Curtindo assim Tô vivendo Bebendo mais Te amando menos Sem você pra pegar no meu pé E ficar me prendendo Bebendo mais Te amando menos Pelos pares da vida Curtindo assim Tô vivendo Perdendo mais, te amando menos Sem você pra pegar no meu pé e ficar me prendendo Perdendo mais, amando menos Pelos bares da vida, curtindo assim, tô vivendo Oh, sofrência gostosa Arrochando Diz aí, qual a substância que tem no teu beijo Que me bateu onda e eu fiquei preso Não paro de pensar no que aconteceu Foi tipo massa, você e eu Fui atraído por teu olhar inocente Me apaixonei pelo teu toque entorpecente Se eu tenho uma caneta e um papel na mão Só escrevo o teu nome com o coração Eu tô noiado de amor, eu tô Noiado de amor, eu tô Tenho pega nessa boca e meu coração vicinou Agora tô dependente, dá mais por favor Eu tô noiado de amor, eu tô Noiado de amor, eu tô Tenho pega nessa boca e meu coração vicinou Agora tô dependente, dá mais por favor Eu tô noiado de amor Diz aí, qual a substância que tem no teu beijo Que me bateu onda e eu fiquei preso Não paro de pensar no que aconteceu Foi tipo massa, você e eu Fui atraído por teu olhar inocente Me apaixonei pelo teu toque entorpecente Se eu tenho uma caneta e um papel na mão Só escrevo o teu nome com o coração Eu tô noiado de amor, eu tô Noiado de amor, eu tô Tenho pega nessa boca e meu coração vicinou Agora tô dependente, dá mais por favor Eu tô noiado de amor, eu tô Noiado de amor, eu tô Tenho pega nessa boca e meu coração vicinou Agora tô dependente, dá mais por favor Eu tô noiado de amor, eu tô Noiado de amor, eu tô Tenho pega nessa boca e meu coração vicinou Agora tô dependente, dá mais por favor Eu tô noiado de amor, eu tô Noiado de amor, eu tô Tenho pega nessa boca e meu coração vicinou Agora tô dependente, dá mais por favor Eu tô noiado de amor Vem arrochar com Aladim A casa caiu, zero um descobriu que eu tenho outro amor Nem é novidade que foi a zero dois que me entregou Vou fazer uma proposta indecente Foi a única ideia que eu tive pra salvar a gente Zero um é a razão do meu viver Mas se zero dois me deixar eu posso até morrer E se isso acontecer São as duas que vão perder Vamos fazer um trisão É só passar o pano, todo mundo ama e ninguém se dá mal Vamos fazer um trisão E mostrar pra cidade que o nosso amor é fora do normal Vamos fazer um trisão É só passar o pano, todo mundo ama e ninguém se dá mal Vamos fazer um trisão E mostrar pra cidade que o nosso amor é fora do normal Vamos fazer um trisão Alô meu parceiro vai Alô Cacau 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 Chega em paz Chega em paz Chega em paz Chega em paz A casa caiu, zero um descobriu que eu tenho outro amor Nem é novidade que foi a zero dois que me entregou Vou fazer uma proposta indecente Foi a única ideia que eu tive pra salvar a gente Zero um é a razão do meu viver Mas se zero dois me deixar eu posso até morrer E se isso acontecer São as duas que vão perder Vamos fazer um trisão É só passar o pano, todo mundo ama e ninguém se dá mal Vamos fazer um trisão E mostrar pra cidade que o nosso amor é fora do normal Vamos fazer um trisão É só passar o pano, todo mundo ama e ninguém se dá mal Vamos fazer um trisão E mostrar pra cidade que o nosso amor é fora do normal Vamos fazer um trisão Vamos fazer um trisão Vamos fazer um trisão Dizendo que já tem mais de um mês que tá atrasada Que hoje acordou enjoada Não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer, também sou pra assumir Sei que sou novo, sou curtidor Mas troca tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar, bota o meu paredão na rifa Faz um teste de farmácia aí, bebê Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz um teste de farmácia aí, bebê Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você abortar Oh, musica! Todo mundo já passou por isso na vida E eu também, bebê Não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer, também sou pra assumir Sei que sou novo, sou curtidor Mas troca tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar, bota o meu paredão na rifa Faz um teste de farmácia aí, bebê Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz um teste de farmácia aí, bebê Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz um teste de farmácia aí, bebê Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz um teste de farmácia aí, bebê Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você abortar Eu não vou mais cair no teu golpe Tô calejado, coração trancado Contra você tô vacinado Até já sei o que quer me falar Que está arrependida, louca pra voltar Mas voltar só se eu fosse otário Eu sei que embaixo esquece Mas quem apanha fica a marca Você não me merece O meu amor foi embora junto com minhas lágrimas Golpista Chegou me prometendo amor E fugiu da minha vida Golpista Golpista Agora eu não te quero mais Nem pra ser rapariga Golpista Golpista Eu não vou mais cair no teu golpe Tô calejado, coração trancado Contra você tô vacinado É, Rodrigo de Lugazões Sim, eu falo Até já sei o que quer me falar Que tá arrependida, louca pra voltar Mas volta só se eu fosse otário Eu sei que embaixo esquece Mas quem apanha fica a marca Você não me merece O meu amor foi embora junto com minhas lágrimas Golpista Golpista Chegou me prometendo amor E fugiu da minha vida Um golpista Um golpista Agora eu não te quero mais Nem pra ser rapariga Um golpista Um golpista Golpista Chegou me prometendo amor E fugiu da minha vida Um golpista Um golpista Agora eu não te quero mais Nem pra ser rapariga Um golpista Tô contigo parceiro